Gente, olha só, na semana passada nós conversamos ao vivo aqui com o prefeito eleito de Três Lagoas, Cassiano Maia, né? Falando sobre esse processo de transição, sobre os novos secretários. O doutor Cassiano disse na ocasião que até a primeira quinzena de dezembro vai divulgar o seu secretariado, as pessoas que ele escolheu para compor o primeiro escalão, mas a gente já tem novidade em relação aí ao secretariado, tá? Porque o médico veterinário Ademar Silva Jr., atualmente secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Campo Grande, ele foi convidado pelo prefeito eleito de Três Lagoas, Cassiano Maia, para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município a partir do próximo ano. Com uma vasta trajetória no setor público e privado, o Ademar tem experiência de sobra para enfrentar os desafios e contribuir para o desenvolvimento econômico de Três Lagoas. O Ademar Silva Jr. assumiu o cargo na Prefeitura de Campo Grande em abril deste ano, após ocupar cargos de destaque como presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de Campo Grande, CDL, e diretor-presidente da Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul, a Funtrabe. Próximo da senadora Tereza Cristina do PP, ele já colaborou com ela em várias frentes, inclusive na equipe de transição, quando a Tereza assumiu o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil. Além disso, a sua atuação inclui cargos relevantes na área de desenvolvimento econômico e agronegócio. Ele foi presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, a FamaSul, presidente da ANATER e vice-presidente de Finanças da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil. Essa trajetória consolida com experiência na administração pública e no desenvolvimento sustentável. É um trufo, inclusive, que pode ser decisivo para a nova gestão de Cassiano Maia. O Cassiano, que planeja anunciar o seu secretariado na primeira quinzena de dezembro, busca formar uma equipe predominantemente técnica, que garanta eficiência e respostas rápidas aos desafios locais. Segundo o prefeito eleito, o prefeito tem que ser o político, no caso ele, e ele precisa de equipe técnica ao seu lado para garantir o melhor desempenho para a gestão, foi o que disse o doutor Cassiano Maia, que na última sexta-feira, né, nós entrevistamos ele, e ele disse muito isso, né, o político tem que ser eu, né, o prefeito. Eu tenho que me cercar de pessoas técnicas. E segundo ele, predominantemente, todos os secretários serão técnicos. Então, é o primeiro nome já ventilado para assumir a Prefeitura de Três Lagoas como secretário na gestão de Cassiano Maia, o médico veterinário Adhemar Silva Jr., que atualmente é o secretário de Desenvolvimento Econômico de Campo Grande, da Prefeitura da Capital, já ocupou vários cargos no governo do Estado, Famaçu, a Câmara Logística de Campo Grande também, enfim. Pelo currículo a gente vê que é uma pessoa extremamente técnica, né, muito ligado a essa questão da indústria, do desenvolvimento econômico, da ciência e tecnologia, o que é necessário realmente para se ocupar uma pasta como essa, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciências, Tecnologia e Turismo, que hoje aqui em Três Lagoas, essa secretaria é comandada pelo Moraes, né, o Moraes que é policial, enfim, não é uma pessoa ligada a essa área de indústria, de comércio, do ramo empresarial, mas está aí exercendo essa função hoje na gestão do prefeito Ângelo Guerreiro. E a gente realmente entende que se faz necessário pessoas técnicas para comandar as secretarias, principalmente essa área do desenvolvimento econômico, porque se a gente for fazer uma análise nos últimos anos, essa é uma área que ficou um pouquinho de lado na gestão do prefeito Ângelo Guerreiro. A gente não viu grandes empreendimentos sendo instalados em Três Lagoas durante esses oito anos, né? É claro que muitas indústrias, investimentos, isso depende muito do empresário, mas o poder público, ele tem a sua parcela de contribuição para que esses investimentos aconteçam, né? Tanto que existem políticas públicas para isso, leis de incentivo, é preciso divulgar o município em outros lugares, como já aconteceu no passado. Você tem que divulgar todo esse potencial que Três Lagoas tem para atrair investimentos. E nos últimos anos a gente não tem visto isso acontecendo, né? Basta analisar, eu pergunto, né? Qual é o último empreendimento que Três Lagoas recebeu? Nenhum. Então precisa ter pessoas preparadas para assumir realmente essa Secretaria de Desenvolvimento Econômico. É uma secretaria essencial para o desenvolvimento da cidade. A indústria, ela é muito importante para o desenvolvimento de um município. Porque se a indústria vai bem, se você tem uma cidade industrial, uma cidade que tem indústrias fortes, o comércio também vai bem. Porque é uma cadeia. Se a indústria vai bem, o comércio e demais segmentos vão bem também. E é preciso ter uma pessoa preparada realmente para isso, para continuar divulgando Três Lagoas, para atrair mais indústrias para o município. Três Lagoas hoje é uma cidade importantíssima no Estado. Não só aqui no Estado, mas em toda a região. E a gente tem visto o governo do Estado, inclusive o próprio governador Eduardo Riedel, é com essa visão também de dar continuidade a todo esse processo de desenvolvimento, não só de Três Lagoas, mas de todo o Mato Grosso do Sul, em especial dessa região da Costa Leste. Hoje recebendo empreendimentos bilionários, investimentos altíssimos. Indústria de celulose, inocência, em pleno andamento. Logo vem aí a indústria da Bracel em Água Clara. E todas essas grandes indústrias, elas demandam de serviços. Outras indústrias acabam se instalando nesses municípios para atender a demanda dessas grandes. Logo vem também a UFN3. Próximo ano a UFN3 deve retomar essas obras, a Petrobras deve retomar as obras da fábrica de fertilizantes. É um outro boom, é um outro processo de desenvolvimento econômico. E Três Lagoas precisa estar preparada para isso. Tem que ter pessoas preparadas para conversar com os empresários, para dialogar, para continuar esse processo de divulgação do município, para que Três Lagoas continue atraindo, recebendo mais investimentos. É muito importante, basta analisar, gente, as cidades que não têm indústria. Compare as cidades que têm indústria, que têm todo um processo industrial, com aquelas que não têm indústria. Eu falo, por exemplo, aqui no estado de São Paulo. Pega Castilho e Andradina. Cidades que estão numa posição estratégica também, mas não têm indústrias. Essas cidades não se desenvolveram justamente por conta disso, da falta de indústria. Olha para Três Lagoas, por conta dessas indústrias de celulose e as demais indústrias aí no parque industrial. Três Lagoas é outra. Faça uma análise. O que era Três Lagoas no passado, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, e o que é Três Lagoas hoje? Graças à indústria. A indústria gera emprego, ela aumenta os impostos, é uma cadeia. O comércio ganha com isso, o setor de serviços ganha com isso. Então, tem que realmente ter pessoas preparadas para ocupar esses cargos, em especial essa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é uma secretaria extremamente importante. Ela não pode ser deixada de lado. Ela não pode ficar com uma pessoa que não tem tato para aquilo, que não é da área. Tem que ser regente realmente que dialogue com os empresários, que entenda um pouco desse setor de economia, de indústria, de comércio realmente, para que Três Lagoas não fique parada aí, e perdendo grandes investimentos, como a gente já viu. Fábricas grandes, que eram para estar em pleno funcionamento hoje, acabaram não vindo, acabaram desistindo, chegaram a protocolar projetos e desistiram. Por que será, né? Então, está aí. A gente vai aguardar e continuar acompanhando todo esse processo de transição, inclusive dos novos secretários do prefeito Cassiano Maia, já convidando o médico veterinário Adhemar Silva Júnior para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Vamos ver se ele vai aceitar o convite.